Já estamos de volta, que bom que você continua ligadinho aqui no Vida e Saúde e agora eu quero falar com você. Que tal receber aí na sua casa o Guia de Estudos Fique Leve? Aqui você encontra conteúdos que vão te ajudar a ter mais saúde física, mental, espiritual e você pode pedir esse Guia de Estudos através do nosso WhatsApp. O número é 12 982444449 ou você pode ligar para 12 21 27 31 21. Se você preferir também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado para um site e vai poder solicitar o seu Guia de Estudos Fique Leve. Aqui tem conteúdo para saúde física, mental e espiritual. Então aproveite já essa oportunidade, tá bem? Vamos para a nossa receita? Hoje a gente vai aprender a fazer esse bolinho de espinafre, receita da Arlete. Eu sei que vocês são fãs da Arlete, gostam de todas as receitas que ela desenvolve. Então olha, já fica atento aí para você pegar esses ingredientes. Se você tem rede social, a gente sempre posta a receita na íntegra lá na nossa rede social também, pode ver pelo Instagram. Vamos começar aqui pelos nossos ingredientes. Eu vou usar um maço de espinafre refogado, uma xícara de farinha de arroz, meia xícara de polvilho doce, meia xícara de cebola bem picadinha, meia colher de chá de açafrão. Aqui eu estou usando uma colher de sopa de tempero desidratado, você pode usar o tempero da sua preferência, tá bom? Aqui é meia colher de chá de fermento. A água que a gente vai usar é suficiente para dar liga na massa, tá? Então você reserva aí um pouquinho. Duas colheres de sopa de azeite e uma colher de chá de sal, tá bom? Gente, essa receita é bem fácil, tá? Eu vou usar aqui um bowl para misturar todos os ingredientes. O que acontece, como esse espinafre a gente não apertou, não espremeu para tirar aquela aguinha, então pode ser que você use menos água nessa receita. Vou colocar aqui o meu espinafre, refoguei ele com tempero, olha que bedaque, tá vendo que já sai até uma aguinha? Esse aqui é do meu refogado, fiz ali com os temperinhos, eu não, foi a Arlete, mas eu queria falar que fui eu para causar uma boa impressão aqui, olha. O espinafre, vou adicionar agora aqui as partes secas, olha só. Não tem segredo essa receita, bem fácil. A minha cebola picada. Tem gente que não gosta muito da textura da cebola, né? Aqui a gente cortou mais grosseiramente, então você pode fazer ela mais fininha, se preferir. Os meus temperinhos. também esse aqui é opcional, tá gente? Não tem, ah, tem que usar tal tempero. Pode usar o que você está acostumado, que tem aí na sua casa. Colocar os cestantes aqui dos ingredientes. Olha, a água eu vou deixar aqui de ladinho, não vou colocar ainda não. Estou adicionando o azeite e o sal. Como que eu vou começar aqui essa mistura da massa? Eu vou primeiro fazer com essa espátula, tá? Ó, vou começar a mexer aqui para incorporar e aí depois eu vou colocar aqui uma luva para terminar de mexer na minha massa. Olha, o espinafre, gente, ele é bem versátil. Você pode usar ele cozido, na salada, cru, pode usar em sucos. Ele é bem versátil. É uma opção barata também. Eu lembro até que na casa da minha mãe, pegava super fácil o espinafre. Nossa, tinha tanto espinafre lá. Eu acho que é alguma coisa que dá para você até ter aí na sua hortinha também. Vou colocar aqui a luva. Você sabe outra coisa aqui do espinafre? Ele é rico em ferro. Então, ó, uma ótima opção também para quem está aí com anemia, pode colocar o espinafre aí no seu cardápio, viu? Eu vou agora, gente, aqui ó, amassar com as mãos para incorporar. O espinafre está soltando aquela aguinha, ó, em alguns pontos. Olha aqui como que já incorpora melhor a massa, tá vendo? Então, eu não vou colocar água ainda. Eu vou mexer bem com a mão e aí depois eu vou adicionar a água para chegar no ponto. Olha só. Aqui no caso, olha, está vendo que no fundo está ficando um farelinho, né? Eu vou colocar só um pouquinho de água. E aí a gente vai aos pouquinhos para não desandar a massa, tá? É só mesmo para dar o ponto aqui da gente conseguir modelar. Você gosta de espinafre? Usa aí na sua casa. Ele é super saudável. Você sabe que ele contém calça. Até um tempo atrás a gente fez aqui um programa sobre a saúde dos ossos e ele é ótimo também para a saúde dos nossos ossos, porque ele tem cálcio, magnésio, é rico em anti-inflamatórios, antioxidantes. Tem a vitamina E, previne danos aos nossos neurônios, deixando o nosso cérebro bem saudável. E outra coisa que é boa, agora que está chegando essa época do frio aqui na região sudeste, o pessoal costuma ficar mais doente, né? Mais se esfriado. Ele ajuda também a melhorar o nosso sistema imunológico. Então, gente, ó, espinafre é para usar, abusar mesmo aí nas suas receitas, tá? Ó, quero mostrar aqui para você. Olha como que fica aqui a textura dessa massa. Ó, consegui incorporar bem aqui os ingredientes. Ela fica bem macia, não está grudando na minha luva, tá vendo? E foi bem pouquinho de água, porque o espinafre acabou soltando mesmo o caldinho do refogado. Olha só, Bedac, que bonita que fica a massa. Tá vendo? Aí agora o que eu vou fazer? A Arlete ali fez em formato de quibinho, né? Vou separar aqui as porções. Você pode untar a forma. Nesse caso, a nossa forma já é antiaderente, então eu não vou precisar untar. Vou só separar aqui, modelar, fazer uns modelinhos como se fosse um quibinho, olha. Que bonitinho. A gente coloca aqui. Já deixei o meu forno pré-aquecido a 200 graus, tá bom? Enquanto eu tô fazendo aqui os bolinhos, amassando, quero ver se tem interação na tela. Tem, diretor? Primeira da Esther. Olá, Flávia. Olha o meu suco de laranja, couve e maçã. Olha a Esther, toda saudável. Parabéns, Esther. Tá lindo aí o seu copo, hein? Tá na cor da saúde esse verde aí. O bolo de farinha de babassu com abóbora, uma delícia, da Luciana. Olha que diferente, Luciana. Atero sempre pede pra mandar as receitas, né? Então, olha, quando vocês fizerem receitas saudáveis, diferentes, pode mandar aqui pra gente também. Tem mais interação? Ale, creme de cenoura, abóbora e batata doce. Coloquei também um pedacinho de beterraba e ficou muito bom. Vocês mudaram a minha vida. Olha, Ale, que legal. Parece que tá bem gostoso esse seu creme. Eu adoro abóbora também. E parabéns, viu? Continua cuidando da sua saúde, vendo as receitas aqui do Vida de Saúde. Sempre tem dicas. Mandem aqui as fotos das receitas que vocês têm feito aí na casa de vocês. E olha, até um estímulo, porque às vezes você vai fazer aquela receita que não é tão saudável e pensa, não, vou fazer uma mais saudável, não vou colocar açúcar, pra poder mandar a foto aqui pro Vida de Saúde. Viu? Mas a gente gosta muito da participação de vocês, da interação de vocês. Então, mandem aqui pra gente. Gente, olha só, tá dando até bastante bolinho, tá vendo? Nem tá pequeno. Então, eu vou terminar aqui com a minha massa. E ele fica bem com os pedacinhos, ó, da cebola, do espinafre aqui mesmo. Você vai sentir, tem até os talinhos na hora do refogado, não precisa tirar os talos. Uso o talinho, que ele é bem saudável também, tá? Agora eu quero saber aqui na produção quem gosta de espinafre. O espinafre ficou super conhecido, né? Não vou nem falar o nome do desenho, mas você lembra que tinha um desenho que quem comia ficava super forte? E até hoje as pessoas usam isso pra falar pras crianças, tem que comer pra ficar forte. E aí eu quero saber aqui no estúdio quem vai comer pra ficar forte. Eu acho que eu vou dar pras produtoras hoje, hein, Bedak? Será? Gente, olha, vou terminar aqui, tá quase no final. Vou ajeitar, porque aí assim eu consigo colocar todos os bolinhos aqui na minha assadeira. Aqui, ó. Só ajeitar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar pra assar esses bolinhos. Ali meu forno já tá a 200 graus. E você vai assar por mais ou menos uns 40 minutos, tá bom? Ele chega a ficar meio douradinho, igual tá ali o da receita pronta. Vou colocar aqui o meu. Será que tem interação? Tem, diretor? Pode colocar na tela? Vamos ver aqui. A Ana. Achei muito legal esse bolinho de espinafre. Com certeza é delicioso e saudável. Eu vou fazer. Olha, Ana, vamos fazer o seguinte? Faça e mande aqui pra gente, viu? Quero ver a foto do bolinho que você fez aí. Gente, vou levar ali. Vou levar ali não, acho que vou comer aqui mesmo, pode ser? Vocês vão ver o croquezinho? Bem temperadinho. E fica crocante, gente. Ó, crocante por fora. Macio por dentro. E você sente bem o gosto dos temperos. Tá muito gostoso. Tá vendo que ele fica até meio douradinho, ó? Embaixo assim também, ó. Olha que bedaque. Acho que esse é o ponto, tá vendo? Quando ficar douradinho. Ai, engasgando. Mas é isso, faça essa receita. Manda foto aqui pra gente no WhatsApp, que a gente gosta de acompanhar tudo que você tá fazendo aí na sua casa, tá bom? Vida e saúde tá ficando por aqui, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. E a gente se encontra amanhã com mais Vida e Saúde. Um beijo, até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.